Quer fazer um curso técnico ou de graduação em uma rede federal de ensino? Inscreva-se no processo seletivo unificado do Instituto Federal de Rondônia. Últimos dias, são 1.720 vagas para Ariquemes, Cacoal, Colorado do Oeste, Giparaná, Porto Velho e Vilena. Entre agora no site www.ifro.edu.br, conheça os cursos e faça sua inscrição. Até o dia 20 de outubro. Legenda Adriana Zanotto